O futuro, a dança é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar pelado Quero ver mexer o futuro, a dança é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar pelado Oi, 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 oi É pra quebrar o futuro, vamos dançar o futuro Oi, 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 oi Seja o moreno, vem ao meu lado, ninguém vai ficar pelado Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi É pra quebrar o futuro Sexto 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 Sexto